Nosso convidado de hoje nasceu em São Cristóvão, no Morro do Tuiuti, Rio de Janeiro, mas cresceu em Mesquita, então distrito de Nova Iguaçu. De família pobre e numerosa, com oito irmãos e irmãs, estudou numa escola da Rede Ferroviária Federal, foi ajudante de pedreiro e sargento do Exército para depois cursar Ciências Sociais pela Fundação Educacional Unificada Campo Grandense. Fez vários cursos de extensão e se especializou em Sociologia Geral, tornando-se professor de Ciências Humanas em diversas escolas públicas e privadas. Na década de 1980, integrou a Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro e o Movimento Pró-Participação Popular na Constituinte. No decênio seguinte, participou do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, onde aprofundou o seu conhecimento sobre a questão racial. Foi cofundador do Instituto Tivita de Desenvolvimento Político e Social e obteve o título de Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, tornando-se professor universitário e depois doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente é professor associado do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de vice-coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, da mesma universidade. Vamos conversar com o intelectual acadêmico e militante negro, Otair Fernandes de Oliveira. Otair, para mim, imagina, uma satisfação imensa poder entrevistar um velho amigo e companheiro, parceiro de lutas, da luta negra, não é? Dono de um currículo de respeito, que eu apresentei ali resumidamente, tanto do ponto de vista acadêmico quanto social. Seja bem-vindo, Otair Fernandes de Oliveira, ao nosso Cúlter em Resenha. Obrigado, obrigado, Medeiros. Para mim é uma grande satisfação e uma grande honra estar aqui compartilhando desse espaço, que é o Canal Cult, que é o maior espaço dedicado aí aos ilustres e anônimos, às personalidades negras, e sendo aqui batendo esse papo com você, do qual eu tenho aí muita admiração e muito carinho. Então é muito bom estar aqui. Otair, como tantos de nós, você veio de uma família pobre e, além disso, numerosa, mas também você teve muito boas lembranças da sua infância e adolescência. Conta para nós. Nossa, Medeiros, eu costumo falar para os meus alunos, porque tudo isso aqui eu vou batendo papo nas salas de aula, na minha sala eu bato papo com os alunos, e às vezes eles desconfiam se que a gente fala é verdade ou não. Eu tive uma infância maravilhosa, família grande, numerosa, morava no morro, né? Principalmente, eu me recordo muito de Biskita. Biskita era distrito de Nova Iguaçu, porque no Tuiti, São Cristóvão, eu era muito pequeno, né? Pequeno. Então, o que eu sei é por memória da minha mãe, aliás, dona Zilda, né? Que é a nossa matriarca e nossa heroína. Então, e que ela conta que eu nasci junto com o meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo, Otacílio Fernandes Oliveira Filho, que carrega o nome do meu pai. E parece que no morro, quando nós nascemos em 61, somos aí da, nascemos no Instituto Fernando Magalhães, né? O da mulher. Quando nós nascemos, a mamãe falou que era a novidade do morro, porque todo mundo ia visitar, porque queria ver os gêmeos, que nasceram pela primeira vez, foi os gêmeos. E nós éramos, na verdade, bivitelinos. Gêmeos fraternos, né? Exatamente. Não éramos aqueles gêmeos idênticos. E aí, tudo era interessante, porque tinha aquela coisa de vestir igual, né? Ou, né? Mesma roupa, nas festas, casamento. Então, nós éramos diferentes, aparentemente, mas vestimos iguais. E o que acontece? No morro, na comunidade, meu Deus, a gente sabe o que é livre, o que é liberdade. Papai e mamãe trabalhavam, né? Já saíam de madrugada de casa. Minhas irmãs mais velhas, né? Algumas já trabalhavam também, etc. E nós ficávamos à vontade. À vontade, meio termo. Por quê? Porque nós tínhamos as obrigações de casa, porque todo mundo ali tinha uma obrigação, varrer o quintal, lavar a louça, lavar o banheiro. Então, eu me lembro muito bem lá em Mesquita, papai criava porco, criava galinha, criava passarinho. Então, todo mundo tinha uma função ali para exercer. Mas o que acontecia? Moleque é moleque, moleque de rua, entendeu? O nosso grande aprendizado foi na rua. Então, a gente fazia as atividades, ia para a escola e depois ganhava a rua. Ali a gente soltava pipa, entendeu? Rodava pião, tá entendendo? Na época de férias, juntava aquela turma na rua para a gente brincar de cobra-segra, de garrafão. Na época da festa junina, entendeu? Junho, aproveitando que estamos chegando no meio de junho, né? Junina, Julina, a gente fazia os arraiás, juntava a rua, a gente ia catar pindoba, papai tocava acordeão, aliás, naquela época, grupo nordestino, família nordestina, Zé Calixto, papai convivia com esse grupo, com essa comunidade, né? Preto, nordestina, mineiro, então tínhamos de tudo lá no morro. Então, a gente, nossa infância era uma infância maravilhosa, cheia de travessuras, vamos lembrando, Neiló, quer dizer, de travessuras e também, né? A disciplina e o controle, né? Eram também muito grandes, maiores. Por quê? Porque como papai e mamãe trabalhavam, a própria comunidade cuidava. Então, quando a gente saía da linha, me deu, ia para um outro bairro que não tinha nada a ver, alguém, sempre tinha alguém dizendo, ô, menino, teu pai sabe que você está aqui, tua mãe sabe que você está aqui e a gente, ó, a gente corria. A vi criança era uma família, né? Os vizinhos funcionavam como uma família. Exatamente. É esse espírito da comunidade, né? Da coletividade, da preocupação com o outro. Quando a gente, final de ano, meu Deus, papai criava porco, então a gente ia buscar lavagem, né? Nos vizinhos e tal, e final do ano, então era o momento de matar o porco por Natal. Entendeu? Então ele matava e dividia ali os parentes, tá entendendo? E vendia uma parte do porco. Olha, e tinha pessoas que não podiam pagar. E papai dava ali, tinha uma parte do porco, dava. Eu via que mamãe e minhas tias fazendo ali o chouriço, né? A gente lá com a tripinha, quer dizer, dava um trabalho durante o ano para a gente catar lavagem, limpar o chiqueiro, entendeu? Quando chegava a noite, se não estava limpo, ele acordava, a gente ia lá. Então tinha essa coisa das obrigações, né? De casa, entendeu? Porque todo mundo fazia uma parte, então não pesava muito para esse ou para aquele, porque todo mundo tinha a função, e a comunidade tinha esse espírito. Por isso que hoje, meu Deus, eu falo para os alunos, a nossa saída é sempre pelo coletivo. É o coletivo que nos fortalece, né? E não essa dimensão individualista aí da sociedade capitalista do qual muitos acabam caindo na armadilha. Então, por quê? Porque sem o outro a gente não ia conseguir viver. Mamãe saía e dizia, ô fulana, a vizinha, né? Fulana, cuida dos meus aí. Esse cuida dos meus, entendeu? É se não a vizinha está olhando lá, saber se a gente fez a tarefa direitinho, chamando a atenção, ó, se você não fizer, teu pai daqui a pouco está chegando aí. Então aquela coisa do teu pai daqui a pouco está chegando aí, tua mãe vai chegar aí, aquilo servia como um atrapa. Então a gente brincava, fazia nossas estipulias e também a gente fazia as nossas obrigações. Então essa coisa da responsabilidade junto com o entretenimento, é uma coisa que a gente traz de berço, né? E o respeito ao mais velho. Naquela época, né? A gente entrava na casa da avó, na casa da tia, era bençavó, né? Beijar na mão ali, bençatia, senhora, senhor. Então essas coisas fazem parte da nossa formação, entendeu? Do respeito aos mais velhos. E isso é nosso, cara. E a gente traz. Então, antes de chegar na escola, a gente já era educado, né? Nas nossas famílias. E outra coisa, os castigos eram pesados, não eram moleza, não. Todo final de semana ia para a casa da vovó. Aí juntava com a minha tia, com meus primos, etc. Tá entendendo? Então, a época de que tinha novela, porque poucos tinham televisão. Eu sou da época do Bandeira 2, né? Pecado e Capitão. Quando eu estava... Do televisinho. Do televisinho, é isso mesmo, né? Eu estava na casa do Semanel e todo mundo, a garotada, estava todo mundo lá, né? Então, e nas dificuldades também. Então, quando faltava um pó de café, uma farinha, quer dizer, a gente era pobre e nunca passamos fome, né? Nisso, papai e mamãe tinham uma responsabilidade fantástica, né? E qualquer vizinha me empresta aí, né? Uma colher de café, uma xícara de pó disso, pó daquilo, pó da... O arroz, o feijão. Então, você tinha ali um ajuda mútua, né? A comunidade, essa ajuda mútua. E isso faz muito parte da minha memória afetiva e também responsável em parte do que eu sou hoje, né? Essa coisa de que... Primeiro entender que não chegamos aqui sozinho, que não fizemos nada sozinho. É interessante porque esse autoestimulho mostra... Ao mesmo tempo, era uma família rígida do ponto de vista da educação, do ponto de vista dos modos, do ponto de vista da responsabilidade e carinhosa, extremamente carinhosa, não é isso? Não há nenhuma oposição entre essas duas coisas. Não há esse lado de oposição e as coisas se complementam, porque cada um é que sou cada um. Então, a forma de expressar o carinho pode ser de diferentes maneiras, né? Desde um grande abraço ou, às vezes, uma fala dura também pode ser uma forma de expressar o carinho e o cuidado. Meu pai sempre foi mais duro e tal. Mamãe, como sempre, né? A gente mais próxima, a relação com a mãe, isso é uma coisa que a gente traz de berço, né? O materno. E uma coisa importante, Medeiros, é o seguinte, papai estudou até a quarta série, mamãe não pôde estudar. Aliás, ela tinha uma bronca do meu avô até hoje, porque é aquela coisa de vai estudar pra quê? entendeu? A mulher, né? O lugar da mulher, né? Barra de mamar. E é daquelas expressões que, infelizmente, ainda existem, não é hegemônico, mas existem. Então, por conta disso, na minha família tinha uma valorização dos estudos, entendeu? É bem verdade que eu fui o primeiro a fazer, a terminar, a fazer o ensino universitário, o primeiro a fazer mestrado, né? De gerações, gerações, e a família é estendida, pra primos, etc. Então, eu fui o primeiro a fazer o mestrado, primeiro a fazer o doutorado, tanto é que uma vez, quando eu saí, doutor, uma vez me perguntaram, o que é que você pensa, o que é que você deseja? Eu falo assim, eu quero deixar de ser o primeiro, né? O primeiro da família a fazer o faculdade. Eu acho que quando a política de ações afirmativas der certo, que a hora de brigar pelas ações, ah, porque quando, por que que vocês defendem a ação afirmativa? Eu digo o seguinte, ó, eu tô de, desde lá atrás, lá da, 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 do antigo primeiro grau, que era aquela coisa do, era o, 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 o que mais estudava, era o primeiro da família, era o exemplo, e eu sempre dizia assim, não, eu não quero ser exemplo, pode ser referência, agora exemplo não, porque o exemplo, né? Tem essa coisa de você sempre ser o primeiro, e eu, e a política, ela tem que ser uma política pra todos. Primeiro, às vezes, o único. Exatamente, primeiro, às vezes, o único. Sua vida é muito, muito rica, né? A sua vivência é muito rica, mas algo que desperta a nossa curiosidade é como é que você foi servir o Exército, né? Pestar o seu serviço militar, acabou se engajando, ficando oito anos no Exército e se transformando em sargento. Fala isso aí pra gente. Eu, entendeu? Eu costumo, eu costumo dizer que eu servi, eu fui militar sete anos, 11 meses e 21 dias, né? Fui sargento temporário. E, na verdade, a trajetória foi me levando até o Exército, né? Eu fui aluno aprendiz na rede ferroviária, você falou aí, eu fui do antigo Silva Freire, centro de formação de profissionais, de gente de dentro, fazia, era semi-internato, regime Senai, fazia o antigo primeiro grau de manhã, sétima, oitava série, e a profissão, né? O ensino profissionalizante, no caso, a tornearia mecânica, à tarde. Levava marmitinha, essa coisa toda, e ganhava metade do salário mínimo que eu entregava na mão da minha mãe. Quando eu fiz, no ano que eu ia fazer 18 anos, eu estava terminando o estágio na locomoção, onde é o engenhão ali agora, era da rede que eu vi era a locomoção, e aí o engenheiro me chamou, fez um teste comigo, uma seleção, e eu tinha um emprego seguro na rede. Então ele falou, ó, se livra do quartel que você vai ter o seu emprego aqui. Eu ia ser contratado pela rede. Quando eu chego no quartel, eu fui para o Belog, 21 Belog, eu chego lá, me receberam, é quando eu vi o que eu era, eu estava terminando o antigo segundo grau, e a maioria não chegava até aí. E eu tinha uma profissão, eu era torneiro mecânico, me mandaram para a oficina, quando eu fiz o teste com o Sargento Neves, o Sargento Neves me pegou no braço e levou para o Tenente e falou, ó, é esse homem aqui que eu quero. E você vai falar mais disso no outro bloco. Ok.